Black Chibis, destruindo a concorrência Black Chibis Black Chibis Black Chibis Black Chibis Destruindo a concorrência Black Chibis 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 O que é que se diz? Destruindo a concorrência 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 O nome dele é Black CDs. O rei dos paredões. O nome dele é Black CDs. O rei dos paredões tem nome. O nome dele é Black CDs. O rei dos paredões tem nome. 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 O rei dos paredões tem nome.